Eu lhe vou uma caquete lá Eu lhe vou uma caquete lá Eu lhe vou uma caquete lá Cogorriou piada, turutama, boturcara, domila Cogorriou piada, turutama, boturcara, domila Maradhe batur, baturcara, goli, jai, boho, jai, boho, jai, boho, jai, boho, jai, boho, jai, boho Maradhe batur, baturcara, goli, jai, boho, 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 jai, boho Música 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 Música